Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. No próximo sábado, dia 7, a Lei Maria da Penha completa 15 anos em vigor. A legislação específica no combate à violência contra a mulher tem sido fundamental para a garantia dos direitos e da cidadania, mas os números mostram uma triste realidade. Essa violência tem sido considerada uma epidemia. Neste mês, diferentes órgãos fazem ações com o objetivo de melhorar o atendimento e evitar que histórias se repitam. Acordei de repente com um forte estampido. Abri os olhos, não vi ninguém. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus, o marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. As palavras são de Maria da Penha Fernandes. A mulher que deu o nome à lei lutou por justiça há mais de 19 anos. Aos 30 anos, a cearense fazia mestrado na Universidade de São Paulo, onde conheceu o economista que seria seu marido. Em 1976, se casaram e no ano seguinte foram morar em Fortaleza. Neste momento, começaram as agressões. Sofreu vários tipos de violência e tentativa de feminicídio. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983, quando fui atingida por um tiro das costas, deferido pelo meu próprio marido e que me deixou para a plástica. Maria da Penha tinha três filhas pequenas. Com a ajuda da família e de amigos, conseguiu sair de casa. O primeiro julgamento ocorreu oito anos após a agressão, mas a prisão do agressor só ocorreu em 2002. O caso foi denunciado à Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão e foram recomendadas medidas de proteção às brasileiras vítimas de violência. Assim, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a criação de uma lei, assinada em 7 de agosto de 2006. Minha maior alegria é que essa conquista tenha ajudado a todas as mulheres do meu país, que são vítimas de violência doméstica. Esta lei, batizada por meu nome, veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Uma das principais inovações da lei são as medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor da casa e da mulher agredida. Antes da lei, a violência doméstica contra a mulher era tratada como crime de menor potencial e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. De acordo com o mapa da violência, em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas, totalizando 4.519 vítimas. 68% das mulheres assassinadas eram negras. Analisando o período entre 2008 e 2018, a taxa de homicídios de mulheres aumentou 12,2%. No mesmo período, no Rio Grande do Sul, o aumento foi de 16,9%. Nos últimos 12 meses, a Defensoria Pública do Estado atendeu 10.849 mulheres que pediam medidas protetivas. Para marcar os 15 anos da lei, realiza a ação especial ao lado da Delegacia da Mulher na capital. Nesta sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, há atendimento às mulheres vítimas de violência. Então a ideia é ter números consistentes das demandas que chegam aqui, para que a gente consiga, daqui a um tempo, enfim, o mais rápido possível, atender essas mulheres na forma de plantão. Ter um defensor público para atendê-las todas as vezes que elas chegarem aqui. Nesta semana, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa também criou um canal para denúncia. A Lei Maria da Penha caracteriza cinco tipos de violência doméstica e familiar, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. É preciso que as mulheres tenham informações para reconhecer essas violências e que denunciem, e principalmente, que tenham uma correta orientação. Tem também casos de abrigamento, de encaminhar para um abrigo, enfim, são situações que não são voltadas à atividade policial. E o não encontro de alguém que atenda a essas demandas tem dificultado, tem feito com que elas retornem para os agressores, porque elas não têm outra saída, não têm outra opção. E a gente continua falando de combate à violência de gênero com a advogada integrante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres e Coordenadora da Área de Violência da ONG Temes, Renata Teixeira Jardim. Renata, esse período de pandemia impôs novos desafios para o combate à violência contra a mulher. O que a ONG tem observado nesse período? Bem-vinda aqui ao redação. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. A pandemia veio para agravar a situação vivenciada pelas mulheres. A gente já vinha em um crescente, em uma total falta de políticas públicas, de implementação da nossa legislação que hoje, nesse mês completo, há 15 anos. E o que faz com que as mulheres passem a, muitas vezes, terem enormes dificuldades de romper com as situações de violência que elas vivenciam. E a pandemia, ela veio trazer o isolamento, as dificuldades socioeconômicas e uma série de outras barreiras, seja com medo de sair de casa por conta da contaminação, fazendo com que essas mulheres tivessem maiores dificuldades de sair das situações de violência. Então, a gente veio com grande preocupação essa situação e, além da situação vivida por essas mulheres por conta da pandemia, a falta também de uma resposta estatal adequada para essas mulheres e de instrumentos e políticas públicas eficazes para que essas mulheres consigam ter algum suporte nesse período. A gente viu na matéria da Lizelle alguns grupos de mulheres que parecem ser mais vulneráveis. Essa observação também da Temes, como vocês têm atuado para dar ainda mais atenção para esses grupos? A legislação, ela é para todos, mas a gente sabe que a realidade, ela não consegue atingir. A gente tem uma enorme desigualdade social no nosso país e, quando a gente vai olhar para a questão da violência, vai ter mulheres, principalmente as mulheres periféricas, as mulheres negras, vão ter maior dificuldade de acesso, tanto aos serviços, como mesmo em chegando aos serviços, terem, encontrar dificuldades, inclusive em termos de um atendimento humanizado, não discriminatório. Então, vão ser essas mulheres com maior risco de situações de violência, mesmo de vivenciar a situação de violência ou mesmo de um feminicídio. Então, os dados têm apontado para isso. A gente tem aí um racismo estrutural, um sexismo e uma desigualdade muito grande no país. O que a nossa organização tem feito é buscado trabalhar com ações efetivas. A gente tem constituído, por exemplo, no período da pandemia, um programa de ajuda emergencial para aquelas populações das quais a Temes vem trabalhando ao longo dos quase 30 anos de atuação. Então, a gente tem um trabalho com as lideranças comunitárias, que são as promotoras legais populares, que fazem um trabalho de prevenção à violência nos seus territórios. Então, a gente tem dado suporte para elas, seja de dar um suporte de alimentação, garantindo o direito à alimentação, recarga de celular e também atuando numa nova metodologia de trabalho remoto. Então, a gente ampliou nossa atenção para as lideranças, dando esse suporte e também garantindo que elas pudessem ampliar o seu trabalho para as mulheres em situação de violência. Esse programa também envolve ajudas pontuais para as mulheres em situação de violência ser atendidas pelas promotoras legais populares e também a Temes trabalha muito fortemente com uma outra categoria que também foi muito atingida no período da pandemia e que envolve também uma série de situações de violência no seu ambiente de trabalho, que são as trabalhadoras domésticas. Então, a gente vem constituindo isso. A gente tem mais de mil mulheres beneficiadas já ao longo desse nosso programa específico durante a pandemia. E antes da gente encerrar, Renata, eu queria pedir para quem está nos assistindo agora e está precisando de ajuda ou quer ajudar outra mulher, a gente sabe que tem uma cultura que silencia muito essa violência, né? Qual a orientação que você pode dar para alguém que esteja precisando de ajuda e está nos assistindo agora? A gente sempre fala que é importante que as mulheres busquem algum ponto de apoio. uma amiga que possa conversar, que possa construir com ela caminhos seguros para superar a situação de violência. No momento que a situação está acontecendo, a gente precisa ligar para o 190, né? E outras situações é fundamental de que a gente possa conversar, dialogar e construir, então, estratégias possíveis. A gente tem, né, em que pese ela seja reduzida, mas a gente tem, sim, recursos estatais e é dever do Estado garantir a essa mulher uma atenção, né, serviços de referência. A gente tem aí espalhado no Estado do Rio Grande do Sul toda promotora das legais populares que possam acompanhar essas mulheres, possam dar as suas orientações. Então, conhecer sobre os seus direitos, né, saber como é que funciona cada um dos serviços, que cada um dos serviços pode atender e acolher essas mulheres, ele é fundamental, né? Então, a gente tem aí alguns canais de denúncia, como o WhatsApp da Polícia Civil, o 180, que são canais, né, possíveis de que as pessoas possam fazer das suas casas, mas a gente sempre orienta que é fundamental também a gente constituir essa rede de suporte e apoio, que é a nossa rede de vizinhanças, mulheres na nossa comunidade, que elas vão conseguir também construir com a gente caminhos para realmente superar as situações de violência. E a TAMIS também fica à disposição, nós temos os canais de e-mail, e todas as nossas redes sociais, que também as mulheres podem acessar e ter uma orientação, conhecer, a gente pode indicar uma promotora legal por acima da sua casa, que possa dar essa orientação e acolhimento. Doutora Renata Teixeira Jardim, coordenadora da área de violência da ONG TAMIS, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. O Rio Grande do Sul tende a ultrapassar nas próximas horas a marca de 33.500 mortos por causa do coronavírus. Vamos atualizar os dados da pandemia. São mais de 1.376.000 casos confirmados. 33.496 pessoas já morreram por causa da Covid no território gaúcho. 53 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 3.717 novos casos. 9.218 pacientes seguem em acompanhamento. O número superior a 1.333.300 se recuperou. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 63,2%. Até o final do mês, toda a população gaúcha acima de 18 anos deve receber pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. A nova meta foi definida com base em estudos técnicos da Secretaria Estadual da Saúde. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na noite de ontem, através do Twitter. Conforme o Palácio Peratini, em agosto, o Rio Grande do Sul deve receber mais 1.700.000 doses de imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. O volume é suficiente para realizar a primeira aplicação em toda a população vacinável acima de 18 anos, que contabiliza quase 9 milhões de pessoas. Até agora, 73,8% desse público já recebeu ao menos uma dose das vacinas. Mesmo com a boa notícia, o governador ressaltou a importância de manter o cuidado devido às variantes do coronavírus. Claro, todo mundo mantém os cuidados, ainda temos que ter os cuidados com as variantes. A gente está observando redução de internações, o menor número de internados com Covid suspeitos ou confirmados para Covid, tanto em leitos de UTI quanto em leitos clínicos, talvez em um ano, é o menor número de pacientes confirmados para coronavírus internados. Mas mesmo assim, todos os cuidados para que a gente possa garantir que com a vacinação, a gente efetivamente esteja rumando para uma volta à normalidade. E claro, ressaltando que essa garantia de vacinação de todos acima de 18 anos até o final do mês, claro, depende das remessas pelo Ministério da Saúde, que confiamos vai continuar entregando com regularidade as doses da vacina. Desde a manhã desta quinta-feira, veículos de passeio estão pagando 10% a menos do valor original em 8 de 12 pedágios da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Trata-se de um alinhamento tarifário para padronizar a cobrança com relação ao modelo adotado em todo o país. O desconto entrou em vigor nas praças com valor básico atual de R$ 7,00. A EGR estima que 80% dos usuários serão contemplados e garante que a medida corrige distorções. A mudança se aplica nos pedágios de Viamão, Três Coroas, São Francisco de Paula, Santo Antônio da Patrulha, Flores da Cunha, Gramado, Boa Vista e Cruzeiro do Sul. Os caminhões agora pagam a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos que possuem. O Sindimetro, que representa os trabalhadores de empresas de transportes rodoviários intermunicipais da região metropolitana de Porto Alegre, com sede em Gravataí, divulgou um aviso de greve aos veículos de imprensa e à população em geral. No documento, a entidade informa que a Assembleia Geral da Categoria, realizada na última terça-feira, decidiu por uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Os motivos, segundo o sindicato, são a falta de pagamento integral do Vale Alimentação e do adicional de férias, a falta de reajustes nos dois últimos anos e o grande número de demissões. A base territorial do Sindimetro alcança Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Glorinha. As temperaturas vão subir nesta sexta-feira, fazendo com que o frio diminua na maior parte do estado. Vamos à previsão do tempo. As fronteiras com Uruguai e Argentina continuam com menos nuvens. No sul e no oeste, as temperaturas ficam amenas à tarde. No centro e na serra, a variação deve ser menor. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 89%. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima de 21 graus. Oscilação entre 12 e 26 em Barra do Quaraí. Em Santana da Boa Vista, os termômetros irão dos 10 aos 18 graus. Nas artes visuais, uma exposição, inspirada na memória coletiva e no autoritarismo, reúne obras de três artistas na Galeria Ecarta, em Porto Alegre. Com narrativas visuais instigantes envolvendo processos políticos e culturais, a mostra Território Provisório questiona a memória coletiva e o apagamento de episódios autoritários do Rio Grande do Sul. Após a pandemia, tudo faz mais sentido a gente pensar no território provisório, em coisas que estão se reformulando, se rejeitando. Então, a exposição fala bastante disso. Fala bastante dessa possibilidade de reconstrução, então, de todas as simbologias criadas em relação ao mito do Rio Grande do Sul. A exposição conta com instalações de três artistas, Manuela Cavalinho, Jorge Tasso e Henrique Fagundes. Epigramas são várias colagens que a gente fez por muitos bairros de Porto Alegre. E todas rememoram, registram lugares de repressão, resistência, inclusive anedotas e memórias encobertas na cidade sobre a ditadura militar. Dessa vez, eu decidi trazer uma certa leveza na crítica e trabalhar com conceitos de pintura. Acho que quem pinta é o viado galderno, uma identidade sulista e homossexual que eu assumo de vez em quando para tensionar lugares dentro do patriarcado gaúcha. Eu tentei construir dois trabalhos. O primeiro, que vocês veem aqui do meu lado, que fala sobre uma crise institucional gaúcha. E um outro trabalho se chama Brasão Ficção. E nele eu trabalho com os símbolos da bandeira do estado do Rio Grande do Sul. A exposição Território Provisório fica aberta até o dia 22 de agosto na Galeria E-Carta, em Porto Alegre. As visitas presenciais podem ser feitas de terça a domingo. Já a visitação virtual está disponível no site da Fundação E-Carta e pelas redes sociais. Mais amor e bom humor, por favor, é a chamada para o Bobo Festival Internacional de Comédia. O evento será realizado de 16 a 25 de setembro e está com inscrições abertas. Quem nos traz mais informações é a produtora Samanta Della Pace. Samanta, o festival tem como um dos eixos a diversidade, um tema que vem sendo cada vez mais pautado no humor. Conta um pouco para a gente como é que foi e está sendo essa curadoria. Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, sobre essa questão da pluralidade, da necessidade de se ter diversidade, a gente pensa muito sobre como o humor sempre foi pautado e pensado por um tipo de pessoa para um tipo de pessoa. E como as lutas na nossa sociedade vêm cada vez ganhando mais força para que a gente consiga diversidade, pluralidade e representatividade. E dentro disso, então, que entra a nossa busca por representatividade no humor. Porque a gente acredita que só com a representatividade a gente vai conseguir deixar aquele humor, entre aspas, que está muito pautado em se utilizar das desigualdades sociais, quando, na verdade, o humor pode ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente conseguir diminuir essa desigualdade. Então, dentro disso, no nosso festival, no Bobo, a gente criou cinco eixos, né? Cinco eixos de... vão ser cinco noites temáticas. A primeira noite temática é a Mostra a Sua Cara, que vai ser com a temática LGBTQIA+. Vai ter a Olha Ela, que é só com mulheres, né? Humoristas. Stand-up comedy show, que é para o humor em pé, comédia em pé. Afronite, que é para protagonistas negros. E um show de variedades, que daí entra um pouquinho de tudo. Que maravilha! E podem se inscrever artistas ou só grupos e companhias? Então, essa questão que a gente está buscando da diversidade, ela também está nas nossas inscrições. Porque a gente buscou uma forma com que aquela pessoa que trabalha com isso, mas também aquela pessoa que é o tio das piadas, do fim de semana, a pessoa que faz humor na internet de forma mais informal. Que todas essas pessoas possam se inscrever. Então, não é necessário ter um CNPJ, não é necessário ter uma carreira no humor. É necessário mostrar para a gente o que sabe fazer e ver no que vai dar daí. E para se inscrever, precisa enviar algum material, um portfólio? Então, para fazer a inscrição, a gente tem que ter mais de 16 anos. Isso é importante destacar. Precisa ter mais de 16 anos. Dentro do nosso site, grupoborogodó.com.br, tem lá um edital, tem o formulário de inscrição. E daí, você pode enviar já o seu material pronto, se for o caso. Se a pessoa já tem um número pronto, gravado, já tem de 5 a 12 minutos, tem que ser. Se já tiver tudo prontinho, gravado, pode mandar. Se não tiver, se tiver a ideia, tiver uma proposta na mente, manda o roteiro para a gente. E também manda algum material seu, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa entender um pouquinho sobre quem é esse artista. E o projeto, ele foi contemplado pela Santa Lei Aldir Blanc, né? Então, ele também vai possibilitar cachê para os artistas e um troféu também, é isso? Isso mesmo. A gente está num momento que está muito difícil para todo mundo, né? A pandemia veio com força para todos. E para as artes não foi diferente, foi bem brutal, assim. Então, é uma lei emergencial e a nossa busca é que a gente consiga fazer com que essa verba da Lei Aldir Blanc chegue em mais pessoas. Então, vai ter o cachê de 500 reais para cada selecionado. E serão 20, né? 20 selecionados. E vão ter mais dois espetáculos também. E mais duas oficinas. Uma oficina de bufão e uma oficina de quão, totalmente gratuitas. E tudo isso, graças à Lei Aldir Blanc, que a gente vai poder distribuir essa verba para mais gente aí que faz arte no nosso Brasil. Que bacana. Samanta Della Pace, que é produtora do Festival Bobo. As inscrições vão, então, até o dia 9, né? Próxima segunda-feira, no site grupoborogodó.com.br. Muito obrigada pela entrevista e sucesso nas inscrições e no festival. Muito obrigada, Fernanda. E eu quero pedir para o pessoal, para ele seguir a nossa página, seguir o arroba Grupo Borogodó no Instagram e seguir também o Bobo Festival no Instagram. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite. E quem for subir a serra este mês, vai poder conferir a exposição que marca o bicentenário de Anitta Garibaldi, A Heroína de Dois Mundos. A exposição conta a vida de Anitta, Ana Maria de Jesus Ribeiro, que nasceu em 30 de agosto de 1821, em Laguna, Santa Catarina. Obrigada pela mãe, aos 14 anos já estava casada, mas aos 18 já havia separado. Nessa época, as tropas farroupilhas tomaram conta da cidade e Ana a conheceu e se apaixonou pelo italiano Giuseppe Garibaldi. Ana então acompanhou Garibaldi durante a Revolução Farroupilha. Depois, já casados, lutaram pelo processo de unificação da Itália, tornando-se assim a heroína de dois mundos. Há dois séculos, a voz que não se calou com imposições sociais da época ainda inspira mulheres. É muito bacana a gente poder falar de uma mulher que lutou e que desbravou com muita coragem há 200 anos atrás um espaço que lhe era negado e constantemente a muitas mulheres ainda é difícil de acessar. O lugar de um protagonismo, de uma igualdade. A Mostra Caminhos Janita está aberta à visitação na Estação Férrea de Caxias do Sul no hall da Secretaria Municipal de Cultura. O programa Obra Prima traz, nesta quinta-feira, às dez e meia da noite, três nomes que marcaram a música de concerto. Cada um em seu estilo. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre toca o concerto para piano número 5 de Ludwig von Beethoven. Em seguida, ouviremos o compositor tcheco Antonin de Vorac, com os músicos interpretando a Sinfonia número 8. E também o compositor nacionalista Alberto Nepomoceno, com a obra Batuque, que compõe a suíte brasileira. É dela que você ouve um trecho agora. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a canção Mais Que Nada, de Benjor, executada pelo Coral Nossa Voz. O coral é formado por um grupo independente aqui de Porto Alegre e tem em seu repertório sucessos da música popular brasileira. A regência é de Luciano Lunkes e técnica vocal de Regina Chomoff Léo. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite para você. Se cuide, use máscara e vacine-se. Música 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 Música